Mais um passo de aprofundamento de forró, repasse, vai sair direto, abertura, então faz abertura, Gira da dama, quando fizer o giro invertido de camarela, já aprendeu o confundamento, repasse também, um, dois, três, troca de mão, Não trocou de mão, para que serve essa mão? É tão em cima, um pouco menos, tá? Mão direita, leva a dama girando para trás, um, dois, três, E continua a movimentação dela para vocês, um, dois, três, giro invertido da dama, de novo, dois, três, um, dois, três, mais abertura, um, dois, três, Um, dois, três, um, dois, três, direto, um, dois, três, 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 Música Outro movimento que a gente vai ver de samba Aprofundamente, de rumário A gente faz o paso Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tirou de lado, tiqui, tiqui, tum A forma mais simples A gente vai ver 3 variações aqui Leva a dama da direita para a esquerda Tiqui, tiqui, tum Depois marca junto a dama Tiqui, tiqui, tum Põe a outra base Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Venha com ela Tiqui, tiqui, tum 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 Tiqui-tum e tiqui-tiqui-tum 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 De novo Tiqui-tiqui-tum 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 E a última variação Tum Tiqui-tiqui-tum Tiqui-tiqui-tum Parou Faz uma coisa que a gente mande um twist da dama Tiqui-tiqui-tum E volta para a base Tiqui-tiqui-tum 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 De novo Tiqui-tiqui-tum 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 mais um movimento de aprofundamento a gente vai fazer essa vez, diferente agora não vai ter preparação abre, faz a movimentação de base aberta, mão direita vai ficar em baixo eu vou trazer a minha dama e deixá-la tirar embora fez o giro eu vou deixar uma pausa emparatada e aí eu levo a dama 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 e atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok? 1, 3, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 2, 3 2, 3, 3 às vezes 1, 6, 2, 3 Obrigado.